Bom, estamos aqui, eu estou aqui de frente para um imponente viaduto Palo de Fronten, como sou um imponente à altura. Bom, para quem não sabe, eu tenho maior fobia de altura, tenho algumas dezenas de metros para percorrer, mais segura para esses dormentes, só que está ventando a peça, eu vou tentar. Meu Deus, estou desesperado, cara. Luz deixa passar, não pode ser todo mundo mesmo dormente. Calma aí, cara. Tá, vai. 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 Vai onde? Vai. Vai. Vai lá. Sinceridade. Sinceridade. Vem, ó. Dormente aí, ó. Cuidado aí, ó. Dormente depois. Cuidado. Tá. Olha aí, olha aí, olha aí. Dá a moto. Vai. 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 Boa, Maluco. Vai. Lauba! Pergulho em baixo agora! Mergulha aqui! Bate aqui o rio! Cada dormente que a gente pisava lá subiu uma leva de marimbo Não sei nem se ta filmando mais A bateria tava arriando Isso é pra testar o medo mesmo do ser humano Caralho! Bota o pi ai! Puta aqui! Vai adicionar vocês no facebook pra vocês ver as pontes nessa direção Vocês vão ver Caralho! Esse bico é doido! Mas não se compara com isso aqui não As suas pontes com a travessada Engraçado né Ninguém roubou o trio da ponte né Ninguém roubou o trio da ponte Engraçado né Maluco! Quando eu vi o Leonardo e o Ivo vindo Corta maluco! Caralho! Não aguento! Vamo! Vamo! Agora mais do que nunca! Vamo que vamo! 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 Vamo!